Vamos para o Vale do Aço, né? Um motociclista que seguia da cidade de Açucena para a capital mineira ficou ferido depois de cair em uma vala às margens da 381. É outra vala e outra região e outro acidente, né? A Gisele Ferreira chega para contar para a gente como é que foi esse acidente aí, Gisele. Por favor, boa tarde. Boa tarde para você, Nico. Boa tarde para quem nos acompanha aqui no Balanço Geral. O homem seguia de Açucena a Belo Horizonte quando próximo ao viaduto da prainha perto de Antônio Dias, ele perdeu o controle do veículo, saiu da pista e caiu em uma ribanceira de aproximadamente 4 metros de altura. Ele foi socorrido pelo grupo de atendimento voluntário de emergência que levou o homem para um hospital ali da região. Inclusive, Nico, ali na chegada deste grupo de apoio, deste grupo de voluntários havia ali policiais penais que tinham sinalizado a rodovia para que este resgate fosse feito com segurança. Volto com você, Nico. É, que quantidade de acidente na nossa região, né?